Olá pessoal, vocês sabiam que o Brasil já teve o prédio em concreto armado mais alto do mundo? Não? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Aguiar e este é o canal Causos Concretos. Em 1931, na cidade do Rio de Janeiro, era inaugurado o edifício à noite com 22 andares e ficou conhecido como sendo o prédio mais alto do mundo, em concreto armado, com orgulho da engenharia brasileira. Para a gente conhecer melhor essa história, vamos ver o que está acontecendo hoje. Depois nós voltamos ao tempo. Está em construção hoje o Jeddah Tower, na cidade de Jidah, que é a segunda maior cidade da Arábia. O Jeddah Tower venceu o maior prédio, será o maior prédio em concreto armado do mundo. Com custo de 1,2 bilhões de dólares, ele vai ter incríveis 1.008 metros de altura, 1 quilômetro. Começou a construção em 2013, teve várias paralisações. Mas este, quando ficar pronto, será o Senhor dos Céus. Enquanto não fica pronto, quem é o rei hoje? É o Bash Khalifa, ou Torre do Khalifa, que fica na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Ele tem 827 metros de altura, um luxo, uma beleza fantástica. Ele tem 160 andares, foi inaugurado em 2010, consumindo 300 mil metros cúbicos de concreto armado. Isso dá mais ou menos 50 mil caminhões betoneiras. Apesar de todo o luxo, ele tem uma particularidade, ele não tem esgoto. Todo dia faz uma fila de caminhões para retirar o esgoto e levar para uma estação de tratamento. Então, o Burj Khalifa hoje é o maior do mundo em operação. No Brasil, o maior prédio que nós temos, ele fica em Camboriú. São as torres do Yacht House. São duas torres de 80 andares cada uma, cada torre com 280 metros. Que vem a ser o maior residencial da América Latina. Pegar as duas torres, uma em cima da outra. Ainda assim, vai ficar longe do Burj Khalifa, só para efeito de comparação. Esse preço notabilizou, porque lá foi que o Neymar comprou uma cobertura de quatro andares. O que ganhou muita mídia. Muito bem. Essa corrida de grandes arranha-céus, como é que começou isso? Uma corrida que instiga engenharia, engenheiros, arquitetos, empreiteiros, empreendedores. Como é que começou isso? Começou em 1900. Nessa época, eram estruturas metálicas. O concreto estava começando. Então, essa corrida de estruturas metálicas, prédios em estruturas metálicas, o primeiro que ficou pronto é o Parque Rowe, em 1900, com 30 andares. Depois, veio o Top of the Rock, que faz parte do complexo do Rockefeller Center. Ele foi inaugurado em 1930 e tem 70 andares. Essa corrida terminou com a construção do Empire State Building, também inaugurado em torno de 1930. Ele tem 102 andares. Algumas curiosidades sobre esses dois edifícios. Primeiro, a segurança da construção era muito frágil. A gente vê fotos da construção, a gente arrepia para os padrões de segurança que nós temos hoje no Brasil. Quem vai a Nova York, faz questão de visitar o Empire State, que é um ícone da cidade. É um edifício onde foi filmado o King Kong, notabilizou-se por isso. Então, quem vai a Nova York e vê o Empire State, que faz muito bem. É uma vista maravilhosa lá de cima da cidade, do Central Park. Mas é bom lembrar que você vai perder o amanhã ou uma tarde na fila, vai pagar caro, né? Então, eu vou dar uma dica. Em vez de entrar no Empire State, vá no Top of the Rock, no topo dele, você vai ficar menos tempo na fila, você vai pagar menos. Ele é um pouco mais baixo, mas a visão lá de cima é praticamente a mesma. E com a grande vantagem de ir lá, você vai ver o Empire State. Então, fica aí essa dica. Outra curiosidade é que o Empire State, na época do Natal, tem uma corrida sobre as escadarias do Empire State. De baixo para cima, 102 andares. Eu não sei quanto tempo demoraria para chegar lá em cima, talvez umas cinco horas, não sei, bufando. Os campeões hoje chegam em 11 minutos. Quem quiser fazer um exercício, fique à vontade. Enquanto estava tendo essa corrida com grandes arranha-céus, novas obras por metálico, como é que estava o nosso concreto? Ela estava no início das construções, das primeiras construções. O primeiro prédio construído em concreto amado foi, chama-se Ingalls Building, foi construído em Cincinnati, em Ohio, com módicos 22 andares. Nessa época, o que estava acontecendo no Brasil? O Brasil sempre foi expoente em concreto amado, em estrutura. Aqui nós estávamos construindo o nosso primeiro prédio em 1920, que foi o Hotel Gloria, foi o primeiro prédio concreto amado não só do Brasil, como da América do Sul. Mas um prédio, evidentemente, que não se notabilizou por ser muito alto. O primeiro prédio alto, sim, foi o Edifício à Noite, que foi considerado o mais alto do mundo. Ele foi construído na entrada da cidade, na Praça Mauá, e mudou a cidade, revolucionou a cidade. O projeto arquitetônico dele é do francês Joseph Guerre, o mesmo arquiteto do Copacabana Palace, do Hotel Gloria. E os cálculos estruturais foram feitos pelo Emílio Bongarte, que é considerado o pai do concreto amado no Brasil. Esse edifício mudou a cidade. Era chique ir para lá. Era um ícone mundial. As grandes empresas foram para lá. na América, Bilbo, a Embaixada Americana, a Embaixada do Canadá. Era muito importante as empresas estarem lá. E isso aumentou mais ainda com a chegada da Rádio Nacional, que ocupou dez andares. A turma mais nova não tem ideia da importância do rádio antes da chegada da televisão. O rádio era a única forma de comunicar. A única forma de entretenimento. Então, lá tinham shows, programas de auditório. Aos domingos, o entorno do edifício à noite ficava absolutamente lotado, porque era como se fosse a Hollywood, e os nossos artistas indo para lá. Esse nome à noite é porque lá era um jornal à noite, um jornal vespertino. Saía às 18h30 com as notícias do dia. A alta tiragem eram 100 mil por dia, quando a população do Rio de Janeiro era de um milhão. Então, era um jornal muito importante. Então, por isso o nome à noite. Então, a importância desse edifício transcendeu a parte estrutural. Além de ter sido muito alto, um marco mundial, ele teve uma importância do cenário nacional, do dia a dia do brasileiro, muito grande. Muito grande. Mas, entrou em decadência. Com a chegada da televisão. Evidentemente, a chegada da televisão desbancou o rádio e levou à decadência completa da nossa chamada era do rádio. E assim como também decaiu a própria Praça Mauá. O edifício foi estatizado por Getúlio Vargas, hoje pertence à União. Durante muitos anos, trabalhou lá o INPI, Instituto Nacional de Patentes Industriais. Mas hoje está praticamente abandonado, está num processo de leilão para ser privatizado. tem muitos problemas estruturais, muitas rachaduras, e a gente espera que ele tenha um retrofit muito legal. A Praça Mauá já começou a ser revitalizada. Implantou-se ali o programa Porto Maravilha, que é um projeto fantástico. Foi construído lá o Museu da Manhã, foi construído o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Hoje tem trens elétricos que passam por lá. E para viabilizar o projeto Porto Maravilha, foi preciso implodir a perimetral do Rio de Janeiro. A perimetral é um viaduto que circundava todo o centro do Rio. Ela teve que ser implodida. Na época, nós éramos consultores deste projeto. Nós éramos responsáveis por implantar um plano de manutenção dos viadutos que iriam ficar remanescentes. E o pessoal estava se preparando para implodir a perimetral e fazendo as proteções necessárias para evitar que estilhaços saíssem do concreto e atingissem janelas ou mesmo algum dano estrutural. Estava protegendo. Preocupado com museus, preocupado com prédios lindos que tem naquela região. E eu cheguei perto dos engenheiros e falei, gente, vocês estão protegendo esses prédios importantes aí, mas tem um ali, um fininho, bem fininho, magrinho, velhinho. Protege ele bem também porque vocês talvez não saibam da importância desse prédio, mas ele foi o mais alto do mundo. Ele foi um dos prédios mais importantes do Brasil. Então, proteja o velhinho. Não deixe ele protegido não, viu? passado a implosão. Sabe o que aconteceu com o difícil à noite? Nada. Olha que bom. Nada ficou protegido. Então, ele está no processo agora de revitalizar, assim, de ser privatizado. e eu espero que tenha, assim, uma revitalização legal para que ele volte a ter a punjança que ele sempre teve, a importância dele, lembrando sempre que quem um dia foi rei nunca perde a majestade. Muito obrigado e até o próximo caos. e até o próximo caos.